Deixa eu ler aqui junto com vocês, tá? Então, a primeira questãozinha é uma questão sobre vetores, tá? E aí, vocês fizeram essa questão de vetores? Alguém quer falar qual letra marcou? Alguém quer falar? Marcele já meteu delta. Quem acompanha a Marcele? Quem fala que a Marcele está errada? Letra delta mesmo? Será? Sempre vou atrás de uma Marcele. Boa, então vamos lá, tá? O que ele quer saber nesse exercício? Deixa eu ler aqui com vocês o que ele quer saber no exercício. Nas figuras seguintes estão representados pares de vetores X e Y, nos quais cada segmento orientado está subdividido em segmentos unitários, tá? Então, se a gente ver aqui no número 1, no vetor X eu tenho duas unidades, tá bom? Ó, uma, duas unidades. E no vetor Y eu também tenho duas unidades. Uma, duas unidades. Até aqui, tá todo mundo junto comigo? Tranquilo? Eu não vou só calcular resultante não, tá? A gente vai desenhar resultante também. Como é que eu desenho a resultante ali? Se eu tenho dois vetores unidos pela origem, a resultante sai de onde? Se eu tenho dois vetores unidos pela origem, a resultante sai da... A resultante sai de onde? Da origem, né? Então, junto aqui e a resultante sai daqui. Beleza? Então, isso aqui vai ser o vetor resultante. Gente, vocês lembram de um bizurro que eu coloco na plataforma? Que serve para vetores iguais? Quando eles estão separados pelo ângulo de 120, um ângulo de 90 e um ângulo de 60. Mas só sempre a coluna de vetores são o quê? Iguais, né? Vocês lembram desse bizurro? Quando o ângulo é de 120, eu tenho dois vetores iguais, a resultante é igual ao valor de um deles mesmo, né? Quando é formado por um ângulo de 90, vai ser o valor de um deles vezes a raiz de 2. E quando eu tenho dois vetores iguais separados por um ângulo de 60, quem é que lembra? O vetor resultante fica sendo cómodo. Raiz de 3. Boa, Lê. Raiz de 3. Todo mundo ciente desse bizurro aqui? Tranquilo? Eu falei grego aqui? Não, né? Todo mundo de boa? Ali eu tenho dois vetores iguais. Iguais a duas unidades. Se eu tenho dois vetores iguais separados por um ângulo de 90, o vetor resultante vai ser quanto? Vai ser 2 raiz de 2, certo? Vai ser o valor de um deles vezes a raiz de 2. Então, aqui, na primeira, o vetor resultante dá 2 raiz de 2. Repare que no primeiro, eu já lancei aqui um bizurro para vocês lembrarem. Todo mundo está ciente desse bizurro? Todo mundo ciente? A Lê, Emily, John, Caio, Karina, Letícia, Marcelo e Paula. Todo mundo ciente desse bizurro? Show! Bom, agora eu vou fazer o 2. O 2 é mais tranquilo, né, gente? Eu tenho duas unidades aqui no X. E eu tenho duas unidades aqui no Y. Como eles estão no mesmo sentido, o vetor resultante vai dar quanto? 4 unidades na horizontal para a direita. A 2. Todo mundo de boa também? Agora a gente vai para o vetor 3, tá? No vetor 3, eu tenho uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades. Eu tenho uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades. No vetor 3, todo mundo conseguiu enxergar as quatro unidades? Sim ou não? Aí agora, como os dois vetores estão unidos pela origem, a resultante vai sair da origem. Aqui é o vetor resultante. Gente, eu poderia lá no vetor 1 fazer Pitágoras, tá? Ah, quem não sabe usar o bizu, faz Pitágoras. Nesse 3, eu poderia fazer pelo paralelogramo. Aí ficaria assim, ó. Vetor resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de 120. E o sinal aqui é mais, certo? Eu poderia fazer desse jeito. Porém, como os vetores são iguais e o ângulo é de 120, eu posso usar esse bizu da tabelinha, tá? Quando os vetores são iguais e o ângulo é de 120, o vetor resultante é o valor igual a um deles. Então, vai dar 4 unidades também. Fui muito rápido? Fala pra mim aí. Até agora, todo mundo entendeu tudo que eu falei? Tipo, você falou, eu vi na plataforma e zero dúvidas. Alê, Emily, John, Caio, Karina, Letícia, Marcele e Paula. Todo mundo... Fala comigo, Marcele. Levantou a mão? Desistiu? Ah, tá. Era pra ler o meu bozinho. Bom, vou agora fazer o vetor 4, tá? No vetor 4, ele repete o vetor 1, tá bom? Ó, uma, duas unidades. Uma, duas unidades. E aí, se eles estão unidos pela origem, a resultante sai da origem e o vetor resultante vai ser 2 raiz de 2, porque o ângulo é 90 e os dois são iguais. Poderia fazer Pitágoras, mas posso usar o bizu, porque os vetores são iguais. Se não fossem iguais, faria Pitágoras, tá? Se vocês repararem agora, gente, eu tenho o 1 igual ao 4, tá? O vetor 1 é igual ao vetor 4. A gente tem mais algum vetor igual a outro? Um igual a outro? A gente tem mais algum? Eu tô vendo ali que o 1 não é... Tem o mesmo valor do 4. Tem mais algum nessa situação? Não. Tem mais algum? Tem mais algum? O que vocês poderiam falar pra mim? Pará, ele quer saber que tem a mesma resultante. Então, a resultante do 1 é igual à resultante do 4? Quem me responde? A resultante do 1. Por que não, Alê? Por que a resultante do 1 não é igual à resultante do 4? Lá deu 2 raiz de 2, aqui também deu 2 raiz de 2. Por que não são iguais a essas resultantes? E aí, gente? Isso! Apesar dos módulos serem iguais, eles não têm o mesmo sentido e a mesma direção. Porém, o vetor 2 e o vetor 3, eles obedecem isso. Mesmo valor, mesmo sentido e a mesma direção. Então, o vetor 2 é igual ao vetor 3. Então, com isso, gente, eu já consigo ver que como só tem 2 aqui, a resposta certa é a letra D. O vetor 2, a resultante do vetor 2, é 4 na horizontal para a direita. A resultante do vetor 3 também é 4 na horizontal para a direita. Então, eu não precisaria nem fazer a 5, mas eu vou fazer. Mas, antes de fazer a 5, eu quero saber se todo mundo entendeu que o gabarito é a letra D. Fala comigo. Show? Ah, resolve a 5 aí, pararam? Vou resolver, tá? Vamos resolver a 5. Assim que eu tenho 2 unidades aqui e 1, 2, 3, 4, 5 unidades aqui. Não dá para fazer pelo bisu. Vou ter que fazer conta, tá? E aí, eu vou usar o quê? A regra do paralelogramo. Vamos lá. Se eles estão unidos pela origem, a resultante sai da origem, né? Então, o vetor resultante sairia desse jeito aqui. Vetor resultante. E para calcular esse vetor resultante, eu botaria que vetor resultante ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado 2 vezes 5 vezes 2 vezes o cosseno de 60. Regra do paralelogramo, sinal de mais. O vetor resultante ao quadrado seria 25 mais 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, vezes o cosseno de 60, que é meio. O vetor resultante ao quadrado seria 25 mais 4, simplifica aqui, mais 10. O vetor resultante seria a raiz quadrada de 35, 39. Esse seria 39, gente, a raiz quadrada mais próxima ali é 36, e o resultado é 6, e 49, e o resultado é 7. Então, a raiz quadrada de 39 fica entre 6 e 7. Eu vou chutar, sei lá, um 6,2 aqui, tá bom? Quem quiser fazer a raiz quadrada de 39, depois confirma para mim aí quanto deu. Mas, de qualquer forma, a gente chega aqui que esse vetor resultante 5 não é igual a nenhum outro, tá? Então, realmente, a resposta é letra B. Parei. Dúvidas. Eu quero dúvidas sobre esses cálculos vetoriais. Regra do paralelogramo, quando usar Pitágoras, quando eu uso o mesmo sentido soma, sentido contrário, subtrai. Que a regra do paralelogramo, o sinal ali da fórmula é de menos. Todo mundo de boa aqui? Nessa parte, alguém tem alguma dúvida? Não precisa ser do exercício, tá? A Lê falou que tá sapo, a Emily fala comigo, John John, fala comigo, Caio, Karina, Letícia, Marcele e Paula. Show! Sapo, sapo, sapo. Podemos partir para o próximo. Então, vamos partir para o próximo, tá? O próximo é essa questãozinha aqui. E aí? Quem arrisca o gabarito? Quem arrisca o gabarito? Quem arrisca o gabarito? Emily mandou alfa, Caio mandou alfa. Ih, ninguém esperou a Marcele e a Emily não, Aê. Ninguém esperou a Marcele não. Depois de muito chorar, foi alfa mesmo. Será que é alfa, gente? A Emily ficou para trás. Será que é alfa? Vamos lá? Vamos bem devagar, tá? Os vetores A, B e C representados abaixo têm resultante nula, tá? Então, essa informação aqui é importante. A gente sabe que a resultante total ali é nula. Sendo B igual raiz de 6. Então, o valor de B é raiz de 6. O seno de 60 raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 igual a meio, o seno de 45 e o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Podemos afirmar que o módulo de A e C vale quanto, tá? Qual é a ideia, gente? Marcele é do lado dos gabaritos, né? Qual é a ideia aí? Falam para mim aí. Qual é a ideia? Esse tipo de exercício aí, qual é a ideia? São três vetores e a resultante é zero. A primeira coisa que eu penso, os ambos entre eles é 120? Porque se os ambos entre eles forem 120, já rola um bizu. Mas não é. Então, já não dá para rolar o bizu. Vai ter que fazer na mão. E aí, qual é a ideia para começar? Gostei ali, destrincha os vetores. Entendeu? É isso aí, destrincha. Isso aí. Isso significa o quê? A decomposição dos vetores. Mas é exatamente isso, tá? Fazer decomposição é destrinchar os vetores, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Eu vou chamar aqui o B de X, beleza? E eu vou chamar aqui o B de Y, beleza? Agora, usando outra cor aqui, eu vou usar aqui, vou destrinchar aqui o A de X e vou destrinchar aqui o A de Y. E aí, como a resultante é nula, tem que dar nulo tanto na horizontal como na vertical, tá? Na horizontal. Vou fazer bem devagarzinho aqui, para ficar bem didático para você. Na horizontal, tudo que está na horizontal, tudo que está para a esquerda é igual a tudo que está para a direita. Então, o vetor C é igual a BX mais AX. Agora, na vertical, tá? Na vertical, eu tenho que o AY é igual ao BX. Até aqui, todo mundo concorda comigo? Onde que eu vou partir? Eu vou partir na vertical primeiro, porque eu consigo achar o BY. E achando o BY, eu vou conseguir achar o vetor A. Tranquilo? Então, vamos lá. Quem é AY? É o A vezes... O AY está separado do ângulo? Vezes seno de 45. Quem é BY? Vai ser o B vezes o... Está separado? BY está separado do 60? Vezes seno de 60. Essa parte aqui está tranquila? Posso partir para o cálculo? Quem é A? Não sei. Quem é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Quem é B? Raiz de 6. Quem é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Corta aqui, corta aqui. O A vai ser igual a raiz de 6 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 2. Certo? Em cima vai dar raiz de 18, porque os dois são raiz quadrada. Então, posso fazer isso. E embaixo vai dar raiz de 2. Como aqui é a raiz de 18 e aqui é a raiz de 2, eu posso fazer, então, que é tudo sobre 18 sobre 2. E vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é igual a 3 unidades. Show? Então, já achei o A. Então, só pode ser a letra A e a letra E. Porque é o primeiro valor, né? Respectivamente, eu achei o A. E aí, dúvida? Fala comigo. Qualquer parte. Matemática ou física? Fala comigo. Ale, Emily, John John, Caio, Karina, Letícia, Marcele, Paula. Tranquilo? Agora que eu tenho o A, fica mais fácil de eu achar o C. O C será igual a BX, que é B vezes cosseno de 60, mais AX, que é o A vezes cosseno de 45. Logo, o C será igual a 60, que é a raiz de 6. Veja, cosseno de 60 é meio. A, que é 3. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Eu posso botar todo mundo assim também. Logo, o C vai ser igual a raiz de 6 sobre 2, mais 3 raiz de 2 sobre 2. Mesmo denominador, repete o denominador e soma expoente. Raiz de 6 mais 3 raiz de 2. Então, o C, só está ao contrário aqui, é a raiz de 6 e 3 sai a raiz de 2. Como você invertendo as parcelas não altera o resultado da soma, então a resposta é a letra A. E aí, gente? O que vocês acharam da questão? Fizeram desse jeitinho mesmo? Então, galera, fizemos duas questões de vetores, mas a gente conseguiu pegar bastante coisa. A gente conseguiu lembrar do bizu da tabela, a gente conseguiu ver a regra do paralelogramo, a gente conseguiu ver decomposição de vetores. A única coisa que a gente não viu aqui... Ah, tinha um gabarito ali dizendo que 49 é letra A, né? Que malandro! A única coisa que nós não vimos aqui foi subtração de vetores. Como é que seria se eu fizesse subtração de vetores? Como é que seria? O que acontece se eu colocasse, por exemplo, AY menos BY? O que seria isso daqui? O que significa esse sinal na frente do BY? O que é para fazer quando tem um sinal negativo na frente de um vetor? Isso, Alê! Inverte o BY. Então, AY menos BY vai ficar assim, ó. AY, que é esse cara aqui, menos BY é esse cara aqui, tá? É o BY invertido. Aí, como eles estão no mesmo sentido, eu teria que pegar o módulo do AY, o valor dele, e somar com o módulo do BY. Por que eu iria somar? Porque eles estão no mesmo sentido. Aí, quem é AY? A para AY vai ser o A vezes seno de 45. Mas, quem é BY? O BY seria o B vezes seno de 60. Entenderam? Como o sinal negativo está na frente, eu ia inverter o vetor. E aí, agora, os dois ficaram no mesmo sentido. E como eles estão no mesmo sentido, eu teria que somar o valor do AY mais o valor do BY. Tranquilo? Vou terminar aqui só para vocês verem, tá? Aí, quem é o A? O A é 3, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, mais B. Quem é o B? Quem é o B? O B é raiz de 6. raiz de 6 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Aí, eu repetiria o denominador, que é 2, e aqui ficaria 3 raiz de 2, mais raiz de 6 vezes 3, raiz de 18. Tá? Então, uma resposta que poderia aparecer é essa daqui. Vocês entenderam o que eu fiz? Quem não entendeu, fala aí. Entenderam esse lance de sinal negativo na frente? Fala, Maísa! Marcele falou que entendeu. Todo mundo entendeu. Alguém tem alguma pergunta? Letícia, de boa. Marcele, Karina, Maísa, que chegou agora. Nada, estamos juntos. Eu também atrasei para o caraca, Maísa. Você não sabe o que aconteceu. Não sei se você conseguiu acompanhar aí no grupo. Tranquilo, Paula. Tranquilo, Caio. John, John, tranquilo. Emily, tranquilo. Então, vetores, zero dúvidas. Ninguém quer perguntar nada? Marcele? Nada, nada? Zero perguntas? Podemos partir de antes? De boa. Bom, a próxima questão... A próxima questão é uma questão que tem bastante coisinha para a gente calcular, né? Então, a gente vai fazer um esqueminha aqui para poder, eu acho, não ficar enrolado para vocês. Bom, e aí essa questão aqui, o que vocês acharam? Deu para... A Emily perguntou aqui, explica esse cálculo de novo. Tá, vamos voltar aqui. Vamos lá, Emily. Voltando aqui. Você entendeu esse lance do sinal negativo na frente do BY? E aí tem que inverter o V todo? E aí, se eu quero calcular AY menos BY, como eles ficaram no mesmo sentido, o que eu vou fazer com eles? Eles estão no mesmo sentido, o que eu vou fazer com os valores deles? Somo. Concorda? Sim ou não? Tá, a... A, o AY fica aí para baixo, o BY também é para baixo. Se eles estão no mesmo sentido, eu somo. Então, quem é a Y? Aí você volta lá, ó. Quem é a Y? É o A vezes o seno de 45. Tranquilo? O AY é o A vezes o seno de 45. Tranquilo? Quem é o BY? É o B vezes o seno de 60. O BY é o B vezes o seno de 60. Lembra? O BY é o B vezes o seno de 60. Tranquilo também? Quem é o A? A vale 3. Lembra que a gente achou que A é igual a 3? Aqui, ó. Achamos que A é 3. Quem é o seno de 45? A raiz de 2 sobre 2. Quem é o B, raiz de 6? Quem é o seno de 60? A raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Esses valores. 3 vezes a raiz de 2 sobre 2, mais 6 vezes a raiz de 3 sobre 2. Bom, 3 vezes a raiz de 2 dá 3 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 6 vezes a raiz de 3 dá raiz de 18 sobre 2. Como eles têm o mesmo denominador, eu repito o denominador e somo os numeradores. O numerador aqui era 3 raiz de 2 e o numerador aqui era raiz de 18. Aí eu parei por aqui, tá? Não quis fazer muito mais coisa. Mas o raiz de 18 não daria para fazer mais coisa, tá? Porque raiz de 18 é 2 vezes 9. Raiz de 9 é 3. Aí se eu quisesse ainda dar uma melhorada aqui, Ficaria 3 raiz de 2 mais 18. É 2 vezes 9 sobre 2. Aí ficaria como? 3 raiz de 2 mais 3, que o 9 sai, raiz de 2. Tudo sobre 2. Show? E aí 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Tá? E aí eu ficaria aqui com 6 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, no final daria 3 raiz de 2. Tá? Agora acabei indo um pouco além. Mas tu conseguiu acompanhar? Ou acabei te confundindo mais, Emily? Todo mundo entendeu o que tu fiz depois? Tá? Tranquilo essa matemática? Tá? Então, o que eu quis fazer ali para vocês entenderem que botar o sinal negativo é você inverter o vetor. E aí você tem que ver como os vetores ficaram para saber o que você vai fazer. Entendeu? Se você vai meter uma subtração, se ele ficar sentindo o contrário, se você vai meter uma soma, se você vai meter um pitágoras, tá? Mas primeiro você tem que fazer a inversão do vetor quando tem o sinal negativo na frente. De boinha. Podemos agora partir. E essa questão aqui? E essa questão aqui? Muito trabalho ou foi de boa? Essa questão, muito trabalho ou foi de boa? Acabou com todos os seus neurônios, Marceles? Mas saíram os resultados? Aqui é uma questãozinha para poder a gente treinar mesmo, né? Então, eu posso começar? Calma. Aí no final acertou tudo. Então, vamos lá, tá? Vamos lá fazer a letra A. A letra A, ele quer saber a equação das abscissas X e da ordenada Y. Tá? Então, ele quer saber a equação das abscissas X e da ordenada da partícula Y. Estou de bola? Podemos. Então, vamos lá aqui, tá? Então, vamos focar aqui na letra A. Isso aqui é um lançamento, gente, horizontal, tá? No tempo T0, uma partícula é lançada horizontalmente com velocidade V0, cujo módulo é igual a 40 metros por segundo, de um ponto O situado a 180 metros acima do solo, suposto horizontal. Parei por aqui. Vocês conseguem reparar que eles orientaram a trajetória para baixo? Vocês focaram nisso ou não? Eles orientaram a trajetória para baixo? Então, significa aqui que essa posição é zero e essa posição aqui no eixo Y vale 180. Tranquilo? Tá? É só uma chamativa aqui. Numa região de aceleração da gravidade é 10. Desexpressa os efeitos e adote o sistema das coordenadas de origem zero, como mostra a figura. Determine a equação da abcissa e da ordenada. Gente, a equação da abcissa é do movimento que ele faz na horizontal. A equação da abcissa é do movimento que ele faz na horizontal. Então, focando aqui na horizontal, focando na horizontal, que tipo de movimento essa partícula faz na horizontal? Que tipo de movimento essa partícula faz na horizontal? Quando é um lançamento horizontal, eu tenho dois vetores de velocidade. Então, eu tenho dois tipos de movimento. Eu tenho um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Isso, Marcelo. Na horizontal é um movimento uniforme. Tá? E qual é a função horária do movimento uniforme? Qual é a equação horária na horizontal? Qual é a equação horária do movimento uniforme, gente? Quem mata? Sorvete. Muito bem. Então, é isso que eu vou montar aqui. O sorvete. Tá? A posição em X, posição inicial em X, velocidade em X, vezes tempo. Então, a posição final em X é igual... A posição inicial em X é zero, a velocidade em X é 40, vezes T. Então, gente, essa daqui é a minha função horária em X. Acabou? Não, porque ele quer saber também na ordenada, né? Ou seja, ele quer saber também na vertical. Agora, fala pra mim. Que tipo de movimento essa partícula faz na vertical? Que tipo de movimento essa partícula faz? M, U, V. Eu quero um pouquinho mais, Marcelo. Facilita a minha vida. Boa, M. Você não tá errada não. Vai, Marcelo. A gente ia chegar na queda livre também. Mas eu queria assim, já pronto pra mim, de mão beijada. Queda livre. E agora facilita pra mim, tá? Facilita a minha vida. Qual é a função horária da queda livre? O bisuzinho, o bisuzinho, o bisuzinho, o bisuzinho. O bisuzinho. Agata. Isso. Ah, é sorbetão. Beleza. Mas como é queda livre? Facilita a minha vida. Agata 2, 2. Então, na posição Y, tá? Eu tenho a gata, não é? 2, 2. Então, na posição em Y, vai ser 10 dividido por 2, que é 5, T ao quadrado. Então, essa é a minha função horária em Y. Poderia deixar H, tá, gente? Eu só botei SY pra ficar frescahado. Pra ficar bonitinho. Mas aqui poderia ser H igual a 5, T ao quadrado. Nada muda na sua vida, tá? Se fosse desse jeito. Entender o que é montar a função horária. A letra A morreu. A letra A morreu. Sim ou não? A letra A morreu. Sim ou não? Tranquilo? Fala aí comigo, gente. Karina, Caio, John John, Emily, Alê, Letícia, Marcelo e Maísa Paula. Safo. Então, vamos agora pra letra B, tá? Letra B. O que a letra B quer? Então, a letra A morreu. Letra B. A equação horária da componente vertical da velocidade. Eu quero a equação horária não das abscissas. Eu quero a equação horária da velocidade na vertical. Mestre, essa figura, se ela não falasse que é um lançamento horizontal, poderia ser oblíquo? Nessa figura, não, Marcele. Por quê? Eu tenho um corpo que tá com uma velocidade pra cá, entendeu? Pra ser oblíquo, tem que ser formando um ângulo. Ali tá paralelo ao solo. A velocidade tá paralela ao solo. Pra ser oblíquo, ele teria que formar um ângulo que não fosse paralelo ao solo. Tá? Então, oblíquo não daria pra imaginar, não. Show? Teria que fazer um ângulo com a horizontal. E ali não, tá paralelo à horizontal. Agora eu vou devolver a pergunta pra vocês. Ele tá pedindo a equação da velocidade na vertical. Qual é a fórmula que eu vou usar? Voate. Muito bem. Eu vou usar o voate, tá? Como ele tá falando de vertical, eu vou colocar Y pra ficar bonitinho, tá? Então, meu VY, V0Y, a velocidade inicial aqui, que é zero, não é? Porque na vertical ele começa em queda livre. A aceleração é a da gravidade. E fechou assim. Então, gente, é só isso montar a função horária. É você substituir nas equações, só não substituir o tempo, tá? O tempo você deixa ali. Porque a qualquer tempo que eu colocar, eu vou descobrir um valor, tá? Então, descobrir a função horária da velocidade na vertical. De boa? Agora uma pergunta valendo o Ferreiro Roche na entrada da escola de especialistas quando estiver aguardando vocês. Tá? Boa. Poderia ser o VGT. Tu entenderia, Lê? Se eu falasse VGT? A velocidade na queda livre seria o VGT. Se falasse o VGT, o que rolaria? VGT, tá? Só que o VGT vem do Roach. Eu que acabei, acabou o pessoal falando a fórmula toda. Mas na queda livre. Como é que você calcula a velocidade na vertical, numa queda livre? Usando o Roach ou VGT, que a velocidade inicial é zero. Show? Tranquilo? Agora, gente, valendo o Ferreiro Roche na entrada da escola de especialistas, por que ele não pediu a equação horária da velocidade na horizontal? Ele só pediu na vertical. Por que ele não pediu a equação da função horária da velocidade na horizontal? Porque a velocidade na horizontal é constante. Nossa, que horror. Aí, depois que me passam o telefone do professor de física de vocês, cara, o cara preparou direitinho vocês e mandou para mim. Tá? Isso aí. Vamos fazer a letra C agora. Pode ficar, Marcelo. Só que eu vou cobrar para vocês o convite para aparecer lá. Porque vocês passam lá, vocês ficam tão animados que vocês esquecem de me chamar para poder receber vocês. Aí eu não levo o Ferreiro Roche. Valeu. Vamos lá. Letra C agora, tá? Vamos aqui para a letra C. Ou letra C. Então, a letra B morreu também, né? Morreu. Letra C. As coordenadas das partículas no instante 3. As coordenadas da partícula no instante 3. O que eu tenho que fazer agora, gente? Está dada a letra C. Está dada. O que eu tenho que fazer agora? Eu quero saber no instante 3 qual é a posição na horizontal e qual é a posição na vertical. Está dada. Substituir. Exatamente. Eu quero saber a posição na horizontal, é o meu SX. E eu quero saber a posição na vertical, é o meu SY. Está vendo como esse exercício faz você crescer? Você, depois de montar a função horária, você consegue descobrir a quantos metros ele está na horizontal e quantos metros ele está na vertical. Vamos lá substituir. Vamos lá na substituição. Então, eu vou pegar aqui o SX e no lugar onde está o T, eu vou substituir por 3. Então, meu SX é igual a 120 metros. E meu SY? Eu vou pegar onde está o T e substituir por 3. Então, meu SY vai ser igual a 9, 5 vezes 9, 45 metros. Dúvidas? Só isso? Só isso? Mentira. Sério? Dúvidas? 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 E agora, se você quiser uma demonstração para ficar bonita, olha só o que eu vou falar para você. Olha só que demonstração. Então, na horizontal, ele está na posição 120. Então, está mais ou menos aqui, 120. E na vertical, ele está aqui na posição 45 metros. Começou de zero aqui, então, a posição 45 metros e 120. Então, ele está aqui, no tempo 3 segundos. Ele está ali. Entenderam? Sim ou não? Na horizontal, está na posição 120. Na vertical, está na posição 45. Faz a união das duas. E aí, você consegue descobrir exatamente através dessa coordenada onde o corpo está. Dúvidas? Não quero vocês calados. Ale, Emelie, Caio, Karina, Letícia, Marcelo e Paula. E aí, Marcelo? Gastou tanto neurônio assim ou você estava tirando o ombro? E até agora? De boa? Karina, Paula, Emily, Marcelo e Caio, Paula, Alete. Tranquilo, gente? Ficaram calados? Eu fico nervoso. Está bacana? Show de bola. Vamos agora, então, para a letra D. Vocês gostaram dessa questão? Vocês viram como ela é importante para a gente tirar todas as dúvidas? Vamos agora. A letra C foi. Vamos agora para a letra D. Eu vou fazer a letra D aqui em cima. Posso, gente? Letra D. Vou fazer aqui em cima. O módulo da velocidade da partícula no instante 3. E agora? Agora que eu quero ver. Como é que a gente acha o módulo da velocidade no instante 3? Quero ver agora. Quero ver agora. Eu quero saber. Resultante das duas velocidades. Isso. Então, eu já sei que no tempo velocidade resultante no tempo 3. Eu já sei que o Vx vai ser igual a 40. Sempre. Show? E agora eu tenho que achar o Vy. Como é que eu acho o Vy? Como é que eu acho o Vy? Eu jogo na fórmula. Vy é igual a 10 que multiplica T. Ou seja, 30 metros por segundo. Bom, então a velocidade resultante ao quadrado é igual ao meu Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eu não preciso fazer essa conta porque eu já vi que se o Vy vale 30 e o Vx vale 40, quanto que vai valer a velocidade resultante? Boa, Caio. Boa, Caio. 50. Tá? Só isso parar. Só isso. Achamos, então, a velocidade resultante no tempo 3 segundos. Tá? Então, olha que bonitinho que eu vou fazer. Olha que bonitinho. Ei, animalzinho. Eu sou o animalzinho, tá, gente? Olha que eu vou fazer que bonitinho. Nesse local aqui, 3 segundos, a velocidade é sempre tangente à trajetória. E essa velocidade aqui tem módulo igual a 50 metros por segundo. Olha só, no tempo 3 segundos, eu sei que ele vai estar na posição horizontal 120, na posição vertical 45, com uma velocidade de 50. E eu não precisei fazer mágica, não, gente. Eu montei as funções horárias e calculei. Eu montei as funções horárias e calculei. Pô, parece só montar as funções horárias, então, e ver o que o exercício está pedindo. Isso aí, só isso. Vamos lá, Alê. Esse VGT é a velocidade na vertical, você concorda? Deixa eu apagar aqui. Isso aí, pergunta toda. Tá? Vou apagar aqui, tá? Quando a gente faz o VGT, você concorda comigo que eu acho essa velocidade aqui? Então, essa velocidade, quando eu faço o VGT, é 30 metros por segundo. Só que na horizontal, eu também tenho o meu VX. Aqui é o meu VY. E aqui é o meu VX. Que vale 40 metros por segundo. Então, a resultante vai ser essa daqui. Que vai valer 50 metros por segundo. Ele pediu o valor da velocidade da partícula. Ele não pediu o valor da velocidade no eixo Y, no eixo X. Ele pediu o valor da velocidade da partícula. Então, essa velocidade é a velocidade resultante, entendeu? É o VX mais VY. Todo mundo entendeu? A pergunta da Alê. Todo mundo entendeu a explicação? De boa mesmo, Alê? Tranquilo? Pode partir letra E, gente? Estou. Estão partindo letra E. Tá? Na letra E. Vou fazer a letra E aqui, tá? Tá? O ângulo formado pela velocidade vetorial da partícula com relação à horizontal no instante 3 segundos. Então, vamos lá. Eu tenho a velocidade horizontal aqui, que é VX. Eu tenho a velocidade vertical aqui, que é VY. Certo? E eu tenho a velocidade resultante, que é esse daqui. Quando ele quer saber o ângulo formado pela velocidade vetorial com a horizontal, ele quer saber esse ângulo aqui, que eu vou chamar de tela. foi ou não? VX, VY, velocidade resultante. Ele quer saber o ângulo formado pela velocidade vetorial da partícula com a horizontal no instante 3 segundos. No instante 3 segundos, o meu VX vale 40 metros por segundo. O meu VY vale 30 metros por segundo. A minha velocidade resultante vale 50 metros por segundo. Você tendo esses valores, você consegue descobrir o ângulo. É só você usar uma das relações trigonométricas. Qual é a relação que você gostaria de usar ali? Eu tenho a minha preferida, tá? Mas é vocês que sabem. Qual é a relação que vocês gostariam de usar ali? Para descobrir aquele ângulo. Tangente? Pode ser tangente, tá? Eu vou... Marcelo, você deixa eu ir contra você? Eu vou usar seno. Você deixa eu usar seno? Olha como é que ficaria. Seno do ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é esse lado aqui. Esse lado aqui é igual ao VY, tá? Então, aqui também vale 30 metros por segundo. Então, o meu cateto oposto vale 30. E minha hipotenusa vale 50. Corta, corta, vai dar 0,6. Tá bom? Se você fizesse pelo cosseno, seria cateto adjacente, 40, dividido pela hipotenusa, que daria 0,8. Se você fizesse pela tangente, daria cateto oposto, 30, sobre cateto adjacente, 40. Tá, gente? Ó, cateto oposto é 30, cateto adjacente é 40, hipotenusa é 50, que daria 0,75. Vocês entenderam o que eu fiz? Você poderia fazer por seno, cosseno, tangente. Ah, mas para A, ele quer o ângulo. Como é que eu vou saber que ângulo que tem o seno de 0,6, que ângulo que tem o cosseno de 0,8, que eu não tenho o tangente de 75? Não cairia desse jeito na Ea. Na Ea, eu só perguntaria qual é o seno do vetor velocidade com a horizontal no tempo 3 segundos, tá? Mas se você for procurar na tabela o ângulo que dá esse seno, cosseno e tangente... Alguém teve a curiosidade de procurar na tabela quanto que dá? Alguém teve curiosidade de procurar em tabela para saber quanto que dá esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo de 37 graus. Isso aqui você não precisaria saber, tá bom? Você teria que olhar uma tabela para poder ver isso. Você não é obrigado a saber o cálculo para descobrir que é 37 graus. Isso não precisaria. E aí, gente? Eu preciso saber se até agora está tranquilo ou não. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está de boa. Paula, Marcela e Letícia, Karina, Caio e Emily. De boazinha. Então, agora a gente vai fazer a letra F, tá? A gente vai fazer a letra F. Deixa eu limpar. Sujo, limpo. Sujo, limpo. Sujo, limpo. Sujo, limpo. Vamos agora fazer a letra F, tá? Até aqui nós fizemos a letra E. Agora a gente vai fazer a letra F, tá? Então, até aqui já está tudo ok. Agora é a letra F. Show? Agora ele quer saber o instante que a partícula toca o solo. Que fórmula você vai usar? O instante que a partícula toca o solo. Agora ficou mais característico das questões que costumam a cair, tá? A letra F ficou mais tipo assim, pô. Lançamento horizontal, isso aqui pede direto. Qual é a fórmula que você vai usar para calcular o instante que a partícula toca o solo? Sem medo de errar. Eu falei lá na plataforma. Gente, na plataforma, eu falei lançamento horizontal. Ele vai tentar sempre dar um jeito de usar essas duas fórmulas aqui. Então, para saber o tempo de queda. Não, é ela mesmo. É ela mesmo, tá? Por quê? Você tem altura. Você tem altura. Se você tem altura, você vai usar a gata dos dois. Show? Você vai usar a gata dos dois para descobrir esse tempo. Tranquilo? Então, vai ficar 180 igual a 10T ao quadrado sobre 2. Corta zero, corta zero. Esse 2 passa para lá multiplicando. T ao quadrado é igual a 2 vezes 18, 36. T vai ser igual a raiz quadrada de 36, que é igual a 6 segundos. E aí, quem ficou com medo, conseguiu ver que não precisava ter medo, é exatamente isso. Boa, Marcelo. É a mesma coisa. O Y igual a 5T ao quadrado é a gata dos dois. Tá? É a gata dos dois. Só que a forma simplificada. É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. Você ia pegar e ia botar 180 ali, ia passar o 5 para lá, daria 36, a raiz quadrada é 100. É a mesma coisa. Então, fala comigo aí. Ale, Emily, Caio, Karina, Letícia, Marcelo e Paula. Gente, tem algum aluno convidado hoje? Tem algum convidado ou todos já estão na plataforma? Tem algum convidado? Ou todos já estão na plataforma? Vamos fazer agora a letra G. Letra G. Qual é a fórmula que a gente vai usar? É, não é, Ale? A gente vai treinando tudo. Você vai abrindo a mente. Entendeu? Você começa a... Vou usar a palavra que eu acho que foi o Marcelo que usou, né? Você consegue destrinchar os exercícios. O exercício. Letra G. Como é que a gente faz? Fórmula do alcance. Isso aí. Tá? Alcance é Vx vezes tempo. Lembrando que esse tempo é o tempo total. O alcance vai ser o Vx, que vale 40. E o tempo? O tempo total é o tempo de queda, que vale 6. O alcance vai ser igual a 240 metros. G foi. A letra G foi. Dúvidas na letra G. Quero fazer um negócio bonitinho. Quero separar em verde. E aí, gente? Letra G. Dúvida? Letra G. Tranquilo? Letra G. A velocidade da partícula ao atingir o solo. Ó. Vamos lá, Alê. Qual é a velocidade... Como é que eu calculo a velocidade da partícula ao atingir o solo? Nós fizemos um parecido. A velocidade da partícula ao atingir o solo. Será que é 50? Como é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Quando ela atinge o solo, Quais são as velocidades que ela tem aqui nesse momento que ela atinge o solo? Isso. Só que aquele 50 era aqui em cima, no tempo 3 segundos. Aqui era 50. Só que essa velocidade não é constante, porque o Vy muda. Aqui, quando ela atinge o solo, eu tenho o Vx, que vale 40. E eu tenho o Vy, que eu não sei quanto que é. Então, eu tenho que descobrir o Vy aqui. Só que o Vy é a gravidade vezes o tempo que ele atinge o solo. Só que ele atinge o solo em 6 segundos. Então, vai ser igual a 60 metros por segundo. Então, quando ele atinge o solo, eu tenho Vx igual a 40. E eu tenho o Vy, que eu fiz pelo Vgt, usando o tempo de 6, igual a 60 metros por segundo. Agora, é só calcular a velocidade resultante. E aí, vocês entenderam? Isso, M. Substitui o 6, aplica o voar e sair. E sair. Conseguiram entender? E quanto que vai dar essa velocidade resultante, hein? Vamos fazer aqui a conta? Que agora não é pitagórico, não, né? Agora tem que fazer conta. Velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 1.600. 4 ao quadrado, 16 e dobro zero. 60 ao quadrado é 6 vezes 6, 36 e dobro zero. A velocidade resultante vai ser a raiz quadrada dele. 1.600 mais 3.600. Vai dar 5.200. Agora, gente, é a matemática de vocês, tá? 5.200 é 2 vezes 2, vezes 13, vezes 100. Concorda comigo? Que 2 vezes 13 dá 26. 2 vezes 26 dá 52. 52 vezes 100, vezes 100 dá 5.200. Então, como é que eu faço a raiz quadrada? Aqui vai dar 4, então sai o 2. O 100, raiz quadrada de 100 dá 10. O 13 fica. Então, vai dar 20 raiz de 13 metros por segundo. E aí? De boa? Tranquilo? Fala comigo se rolou, se não rolou. Mestre, a velocidade inicial do lançamento horizontal vai ser sempre o Vx? Porque o lançamento não é horizontal. O lançamento não é horizontal. Então, o Vx também não é horizontal. Então, no lançamento horizontal, no lançamento horizontal, a minha velocidade inicial é o meu Vx. Show? E aí, gente, falta agora o quê? A letra H foi. Falta a letra I. A letra I nunca vi cair no concurso, tá? Nunca vi. Tá bom? A letra I eu nunca vi. Então, vou botar até aqui em letra, em caneta diferente. Ela é uma questão que eu achei interessante. Eu acho que ela não cairia na AFA. Eu acho que ela não cairia na EA. Eu acho que ela cairia na AFA, tá? Alguém fez a letra I? Alguém sabe aí como é que faz a letra I? Fala aí, Marcele. Até H eu consegui. Fui aí que eu não consegui. Fala pra mim. Ah, parar. Até H eu consegui. Só aí que eu não consegui. Caio? Conseguiu, Caio? Ah, ficou a ver na via. Show. Então, a letra I realmente é diferente, tá? Ela é uma questão mais matemática do que física. Sabe o que significa a equação da trajetória? É você pegar a equação do eixo Y e juntar com a equação do X. Quem é a equação do Y? Lembra, gente? Quem é a equação do Y e do X? A equação do X é 40T. Então, ó, vou botar aqui, ó. X é igual a 40T. Quando eu botar esse X, eu vou botar assim. E a equação do Y? Quem é a equação do Y? 5T ao quadrado. Y é 5T ao quadrado. Então, o que a letra I quer? Que você junte as duas equações. Isso que é a equação da trajetória. É você achar o Y em função de X. É a função. É a função. Não tem? Y em função de X? Então, é isso que ele quer. Só que você tem X em função de T e tem Y em função de T. Agora que eu te expliquei que você tem que juntar as duas equações, como é que você faria? Agora é a matemática. Eu tenho que juntar essas duas equações. Como é que eu faria para juntar essa putega? Boa, viu? Vocês são sinistros, tá? Eu vou pegar aqui o mais fácil, que está o X igual a 40T, e vou isolar o T. Aí o T vai ser X sobre 40. Isolei o T. Isolando o T, eu vou pegar agora e vou botar aqui, Y é 5 que multiplica... Quem é X? Quem é T, perdão? X sobre 40 ao quadrado. Então, Y vai ser 5 que multiplica X ao quadrado sobre 1.600. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. vai ficar X ao quadrado sobre... Vai dar 3.200 por 10, 320, certo? 320, certo? Então, gente, essa é a função da trajetória, tá? E ela só é verdade quando o X fica nesse alcance aqui, tá? De 240. Então, ela é verdadeira quando o zero é menor ou igual a X, que é menor ou igual a 240. Tá? O X só é trabalhado nesse intervalo aqui, que é o intervalo do alcance. Repetindo, é mais uma questão matemática do que física, tá? Mas é isso que significa equação da trajetória. É você isolar o T e substituir nas duas. Tá bom? E aí você falar que isso é uma verdade quando o X estiver nesse intervalo. Eu consigo descobrir qualquer lugar de Y quando eu substituo o valor de X de zero a 240. Para, por que que de zero a 240? Porque 240 é o alcance máximo da partícula. Tá? E aí, gostaram da questão? Gostaram? se caísse uma dessas letras na prova daria para detonar? Claro que na prova não ia cair todas, né? Não ia cair até aí. Geralmente, cai muito a letra F, a letra G e a letra H. A letra F cai muito, a letra G cai muito, a letra H também cai muito. mas se caísse a letra E, vocês iriam desenrolar? Se caísse a letra E? Lembra que a letra E é aquela da velocidade, do ângulo. E se caísse a letra D, que é a velocidade no tempo 3, vocês conseguiriam desenrolar? Tá bom? Então, essa que é a questão. Então, gente, a galera que está quietinha aí me ajuda aí. Falei, foi. Emily, foi. Caio, foi. Karina, está de boa aí, Karina? Letícia, está de boa. Marcele, Paula, está de boa. O John John saiu, né? Bom, pelo visto, nenhum convidado apareceu hoje. Eu acho que show, Karina. Tentei demonstrar ali, né? Então, quem quis aproveitar, aproveitou. Que bom, graças a Deus. Vamos agora, lembrando que na próxima semana é só a galera da plataforma que participa das mentorias, tá? Só a galera da plataforma que participa da mentoria a partir da próxima semana. Não teremos convidados até chegar perto da prova que eu abro de novo para os convidados, tá? Na época ali de simulados. Tranquilo, gente? Show? Vamos continuar? Não precisei. E agora, essa questãozinha aí, quanto que vocês acharam? Quem quer falar? Quanto que vocês acharam? Quanto que vocês acharam? Quem quer falar? Quanto que vale o Hzinho? Alguém quer falar? Vixe, vou nem falar. Caio, Caio sem medo, ó. 40. E aí, Em? Vai falar agora? 40, Caio? Tem certeza? Sem medo? Que isso! Muito bom, Guerreiro. Vamos lá, vamos lá, então. Uma partida lançada com velocidade horizontal V0, cujo módulo é igual a 25 metros segundo. De um ponto O situado a 120 metros acima do solo. Galera, aqui você tem que ver para onde você quer orientar a trajetória. Caio, você orientou a trajetória para baixo ou para cima? Tem que tomar cuidado aqui na orientação, hein? Ou não orientou? Foi de boa. Depois que você fez a interpretação. Pensei em orientação, só com interpretação. Então, eu vou orientar primeiro, tá? Eu vou orientar, como é um lançamento horizontal, vou orientar a trajetória para baixo. Beleza? Aqui eu chamei de zero. Então, aqui no final, a posição vai ser 120. Show? A 120 acima do solo, numa região onde a seleção da gravidade é 10. A partícula atinge um muro vertical situado a 100 metros do ponto O. Determine a altura Hzinho. Ele não quer saber a altura que ele anda, não, hein? Ele quer saber o Hzinho. No ponto B, onde a partícula atinge, tá? E aí? Como é que eu faço essa questão? Quem me dá o bisu de como começar essa questão? Quem me dá o bisu de como começar essa questão? Gente, é lançamento horizontal. Lançamento horizontal, eles não têm muito o que inventar, não. Lançamento horizontal, geralmente, eles usam aquelas duas fórmulas, tá? Isso. Você acha alguma coisa pelo alcance e depois joga em qual fórmula? Ou você usa alcance para jogar no tal, a gata 2, 2, ou você usa a gata 2, 2 para jogar no alcance. Eles ficam brincando, entendeu? Não tem, pode refazer. Vê que a maioria das questões de lançamento horizontal é só isso. E aí você vai tendo uma interpretação ali como essa, tá? Então, isso que a gente vai fazer agora. Eu vou fazer o lançamento, o alcance, tá? Que daqui até chegar na parede, o alcance foi de 100. Então, o alcance é Vx vezes T. O alcance é 100 e o Vx é 25. Logo, o meu tempo vai ser 100 dividido por 25. Logo, o meu tempo é igual a 4 segundos. Agora eu vou jogar o quê? Na gata 2, 2. Na gata 2, 2. Para eu descobrir a posição, que posição é essa aqui? Tá? Que posição é essa? Tá bom? É isso que a gente vai descobrir. Que posição é aquela ali? Que posição é essa? Então, vamos lá. O meu H vai ser 10, 4² sobre 2. Logo, vai ser 5 vezes 16. Logo, o meu H vale 80 metros. Tá bom? Então, ó. Essa aqui, tá? Ele andou 80 metros. Só que ele quer saber quanto que vale o Hzinho. Então, eu pego o tudão. Pego o tudão. 120 e subtraio de 80. Isso vai dar 40 metros. O meu Hzinho vale 40 metros. É, pode fazer assim já, Caio. Pode fazer. Não tem problema não. Eu fui até aí, não fiz a interpretação certa. Era para diminuir. Nossa! É, Emily. Foi o... Porque, tipo assim, quando ele anda, ele cai 80, né? A posição é 80. Isso aqui é o zero. Essa posição no eixo Y é 80. Então, se vai chegar a 120, 80, para chegar a 120, 40. Show? A Lê? De boa? O nome da Lê é a letra A, então sempre chama a Lê primeiro. Emily, de boa. Caio, Karina, Letícia, Marcelo e Paula. Paula, tá por aí, Paula? Letícia, tá por aí? Eu acho que a Paula tá me enganando. A Paula deixou rodando ali, só para poder achar que tá. Tá. Ah, Paula, agora ela se apareceu. Show de bola. Então, gente, lançamento horizontal. Alguém quer falar alguma coisa? Lançamento horizontal. Alguém quer botar alguma dúvida? Lançamento horizontal tranquilo. Lançamento horizontal. É que não consegui fazer a lista hoje, mas tive alguns negócios... Ah, tá de boa. Tranquilinho, Paula. Eu gosto de ficar brincando com os alunos que estão quietinhos. Então, gente, alguém quer tirar alguma dúvida sobre lançamento horizontal? Alguma coisa que eu não tenha falado? Vocês viram na plataforma. Deixa eu falar uma pergunta. Fazer uma pergunta. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar, ou seja, assistir às aulas antes e depois fazer a mentoria? Ou pelo menos estar à frente ainda da mentoria? Eu sei que tem alguns alunos que já estão à frente. Tem aluno aí já vendo parte de magnetismo já. Mas tá, é isso aí. Tá? Show de bola. Isso é importante. Tá? Então, agora vamos para a questão de lançamento oblíquo. Tá? Vamos fazer aqui uma questãozinha também cheia de detalhes sobre lançamento oblíquo. Podemos fazer? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou ler a questão aqui. Qualquer coisa levanta a mão. Uma partícula é lançada no instante T0 de um ponto A, situado a 100 metros acima do solo com velocidade V0, formando o ângulo θ com a horizontal. Então, a velocidade está formando o ângulo θ com a horizontal. Viu? Isso é lançamento oblíquo. Tranquilo? Eu não lembro quem perguntou se o outro também era. Tem que fazer um ângulo com a horizontal. A partícula atinge o solo no ponto B. Então, ó, ela vai abaixo de onde foi lançada, hein? Ela foi abaixo de onde foi lançada. A gravidade vale 10, a velocidade inicial vale 50 metros por segundo. O seno é 0,8 e o seno é 0,6. Letra A. Determine o instante que a partícula atinge a altura máxima. Galera, eu vou só fazer um corte aqui, tá? Porque as minhas fórmulas servem para isso, essa parte aqui da trajetória. A parte de baixo eu vou ter que fazer uma interpretação diferente. Então, por enquanto, eu vou focar só... Caramba! Eu vou focar só naquela parte ali. Show? Ele quer saber o tempo que atinge a altura máxima. Tá? A gente sabe que na altura máxima eu só tenho Vx, né? Quanto que vale meu Vy na altura máxima? Zero. Então, eu quero descobrir qual vai ser o meu tempo de subida. Existe uma fórmula pronta para calcular o tempo de subida, tá? A fórmula é... Vê se vocês lembram. Tempo de subida é igual a... Vou sentar em cima da grama. Show? Essa é a forma para calcular o tempo de subida. Ah, pará! Eu uso VGT. Aí eu substituo Vy por zero. Posso fazer desse jeito? Pode, é a mesma coisa. Tá? Mas quem gosta de fórmula pronta é essa daí. Vou sentar em cima da grama. Tranquilo? Tranquilo? Então, vamos calcular. Velocidade inicial vale 50. Seno de θ vale 0,8. E a gravidade vale 10. Corta, corta. 5 vezes 8, 40. Então, 5 vezes 0,8 vai dar 4. O meu tempo de subida é igual a 4 segundos. Tranquilinho? Posso partir para a letra B? Show? Letra B. O valor da altura máxima. Aqui, você tem que ter uma maldade, tá? Quando a gente jogar na fórmula da altura máxima, eu vou descobrir essa altura aqui. Que eu vou chamar de Hzinho Max. Para descobrir a altura máxima que ele quer, eu não posso esquecer que eu vou ter que somar tudo, tá? Que esse H Max vai ser o meu Hzinho mais 100. Beleza? Então, vamos lá descobrir quanto que vale o Hzinho. Esse meu Hzinho Max também tem uma fórmula pronta, lembra? Vovô sentado sobre a grama. Como é a altura, a gravidade é importante. E aí, tem um 2 em cima aqui também. Vocês estão ligados nessas fórmulas, gente? Todo mundo está ligado nessas fórmulas? Essas fórmulas ajudam demais. Essas fórmulas ajudam demais. Está todo mundo ligado nessas fórmulas? Salvaram, né? Boa, Emily, tá? Então, a primeira é vou sentar na grama, é tempo de subida. A altura é vovô sentado em cima da grama. Como é a altura, o 2 é em cima e a gravidade multiplica por 2 também. Tá? Aí, vamos lá. Ih, perdi meus slides. Cadê meus slides? Está aqui. Então, a velocidade inicial vai ser 50 ao quadrado. Seno de teta é 0,8 ao quadrado. E duas vezes a gravidade vai dar 20. 50 ao quadrado... Agora é matemática, tá? Me ajuda aí. É 2.500. 0,8 ao quadrado é 0,8 vezes 0,8. Não quero calcular. Dividido por 20. Corta esse 0, corta esse 0. Corta esse 2, aqui vira 0,4. Tá? Então, isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 250 daria 1.000. Como é 0,4 vezes 250, vai dar 100. Entenderam o que eu fiz? 4 vezes 250 dá 1.000. Então, 0,4 dá 100. Vezes 0,8. 0,8 vezes 100 vai dar 2,2 casas. 1,2. 80 metros. Então, gente, a altura é igual a 80 metros. Essa é a resposta que ele quer? Sim ou não? Essa é a resposta que ele quer? Não. Porque a minha altura máxima... Vou botar aqui da mesma corzinha que eu botei ali. A minha altura máxima vai ser igual a 80 que eu achei, mais 100, vai ser 180 metros. Não poderia cair nessa pegadinha, né? E aí? Dúvida? O que vocês acharam? Mestre, pode me explicar de onde vem a fórmula? Essa fórmula é para descobrir a altura máxima quando o ângulo é 45. Aqui, Marcelo. Ó. H max. V zero. Seno. Não. Essa fórmula aí é do alcance. Que seno de 90 dá 1. Essa fórmula é a fórmula do alcance, não é da altura, não. Tá? E é sobre G. Tá? Essa fórmula aí... Dá uma olhada, vê se é essa fórmula mesmo. Tá? Então, mas vamos dar uma olhada nela aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar aqui uma olhada. Você fez que a altura máxima é V zero ao quadrado dividido por 2G. Foi isso que você fez? A V zero ao Y. Ah, então. Tá certo. O que é V zero ao Y? Aqui, ó. Tá certo. Quem é V zero ao Y? V zero ao Y é o V zero vezes o seno do ângulo. Só que é todo mundo ao quadrado dividido por 2G. V zero ao quadrado dá V zero ao quadrado. Seno ao quadrado dá seno ao quadrado. Dividido por 2G. É a mesma fórmula. Não é não. Até eu também demorei a enxergar, entendeu? É que ela tá mais reduzida, né? Ela tá reduzida. Na minha eu já coloco a velocidade inicial. Eu não calculo por fora e depois. Tá? É a mesma fórmula. Beleza? Se você já gravou desse jeito, tudo bem. Tá? É a mesma fórmula. Alguém? Mais alguma dúvida? É que tem uma fórmula do alcance que é parecida com essa. Que eu vou mostrar depois. Então, letra C, gente. Um instante que a partícula atinge o solo. E agora? Como é que a gente vai calcular um instante que a partícula atinge o solo? Soma. Só que o tempo de tecida não é igual ao tempo de subida, né, Alê? Como é que a gente vai calcular o tempo de descida aqui? Ele parte do 100 e chega no zero. Qual é a ideia? É, quando é no mesmo ponto, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Mas como ele desceu mais, eu já não posso falar que é igual. Qual é a ideia? Fala comigo aí, Marcelo, Caio, Emily, Paula. A Paula falou que não fez, né? Letícia, Karina, Alê. Qual é a ideia? Manda a ideia aí, manda o papo. Calcula o tempo que ele faz em 100. Mas aí a velocidade até 100 é uma outra velocidade. Não é velocidade 50. A velocidade que ele vai fazer lá no 100 não é a mesma. Uso o ponto A como zero e o B como 100. Mas aí, orientando para cima, o zero no A, então, se eu to orientando para cima, o embaixo é menos 100. Posso até fazer assim, mas eu tenho uma outra ideia. A gente não está fazendo no eixo Y. Então, a minha preocupação é no eixo Y, certo? Sim. Eu tenho uma posição inicial no eixo Y. Qual é a posição inicial no eixo Y? Se eu chamar... Se eu chamar... Se eu chamar... Deixa eu apagar aqui. Se eu orientar aqui a trajetória para cima... E eu chamar aqui de zero... Aqui, onde ele sai, é a posição 100. Concorda comigo? Sim. Vocês concordam que a posição inicial é 100 e a posição... Qual é a posição inicial? Da onde ele sai? Qual é a posição inicial dele? Qual é a posição inicial dele? 100. Concordo ou não? Sim. No eixo Y. No eixo Y. Foco no eixo Y. Qual é a posição inicial dele? 100. Concordo ou não? Sim. Beleza. Então, a posição inicial vale 100. Qual é a posição final dele? Quando ele vai lá no ponto B, ele está em qual posição final? Qual a posição final dele? 0. Concordam? Que a posição final é o 0. E quando ele chega aqui no B, a posição final é 0? Sim ou não? Mas o que eu preciso? Da velocidade inicial no eixo Y. Dá para calcular a velocidade inicial no eixo Y? Não dá? Velocidade inicial no eixo Y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Que vai dar 50 vezes 0,8. Que vai fazer a vírgula andar. Vai dar 40 metros por segundo. Vocês já entenderam por que eu estou pegando esses dados aqui? Eu vou jogar onde esses dados agora? Onde eu vou tacar essas informações? Do Richelle? Eu não tenho a velocidade final. É, ele quer um instante que a partícula atinge o solo. É, ele quer o tempo. Escoação horária da posição. Olha que legal. S, S0 mais V0 vezes T, mais aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Só que é tudo no eixo Y, tá? Então, a posição final no eixo Y é 0. A posição inicial no eixo Y é 100. A velocidade no eixo Y é 40T. E a aceleração da gravidade. Se eu estou orientando para cima e a gravidade é para baixo, então vai dar menos 10 dividido por 2. 5T ao quadrado. Então, é essa função que eu vou usar para descobrir quanto que vale o tempo. Entenderam ou não? Sempre que tiver assim, em posições diferentes, faz isso. Pode ser estranho de início, mas já acha direto, tá? Tu pega a posição final, pega a posição inicial, acha o V0 e Y e joga no sorvetão. Fez sentido para você? Sim ou não? Ah, a parava já caiu na equação de segundo grau. Ah, gente, Brasil. Tá? Então, vamos lá. Eu vou jogar tudo para o lado esquerdo, tá bom? Vai ficar jogando tudo para o lado esquerdo. Você podia dividir por 5 primeiro também. O que vocês preferem? Eu vou jogar tudo para o lado esquerdo primeiro. 5T ao quadrado menos 40T menos 100 igual a zero. Divide tudo por 5. T ao quadrado menos 8T menos 20 igual a zero. Soma e produto. Eu estou procurando duas raízes que a soma vale 8, não é? E o produto vale menos 20. Quais são os dois números que a soma dá 8 e o produto dá menos 20? Boa! Menos 2 e 10. Vamos confirmar? Menos 2 vezes 10 dá menos 20. E menos 2 mais 10 dá mais 8. Só que não existe tempo negativo. Então, vale 10 segundos. Essa é a letra C. Fez sentido para vocês, sim ou não? Fez sentido para vocês, sim ou não? Fez sentido para vocês, sim ou não? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Então, é só pegar a posição final, a posição inicial e jogar no sorvetão para quando ele sai de um ponto e cai em outro. Sempre assim. Sempre que ele quiser o tempo total, você pega a posição final, pega a posição final, pega a posição inicial ou a final e a inicial, tá? Tanto faz. E joga. Deixa eu ver aqui a tua mensagem. Fez um pouco. Fiquei confuso com a gravidade. Por que ele desce? Então, quando você monta a fórmula, você tem que pensar na tua primeira orientação. Pensa comigo, Emelio. Na subida, você concorda que a velocidade é positiva? A gravidade não é negativa? Movimento retardado. Subida retardado. Fez sentido? Fez sentido? Velocidade positiva, aceleração negativa. Movimento retardado na subida. Agora, pensa na descida. Na descida, ele não vai estar indo contra a trajetória? Então, na descida, a velocidade não vai ser negativa? E a gravidade também não é negativa? Então, negativo por negativo dá o quê? Acelerado. Entendeu? Então, por isso que a negativa fica assim. Posições diferentes. Tem que montar a função do segundo grau. Isso, Ale. Posições diferentes. Você tem que montar a função do segundo grau. Porque a posição final inicial não coincide. Tá? Se cair alguma coisa desse tipo, descobre quem é a posição final, descobre quem é a posição inicial, calcula o V0, Y, que vai precisar dele. Pelo amor de Deus. Não vai jogar o V0. É o V0, Y. Tá? Ele tá fazendo no eixo Y. E aí você monta o sorvetão. Isso, Emile. Considera o ensinar do primeiro trecho. Porque na descida, ele se ajusta. Concorda comigo? Porque na descida, ele vai descer contra a trajetória e acaba se ajustando. A gravidade. Eu não preciso ficar mexendo. Por isso que é importante a gente sempre colocar em mente que não é uma aceleração negativa que faz ser retardado. É você olhar o sinal da aceleração e da velocidade ao mesmo tempo. Isso faz sentido. Retardado na subida, acelerado na descida. Sinais diferentes na subida, sinais iguais na descida. E a matemática já faz isso pra gente. Tranquilo? Tô. Agora eu posso brincar com vocês? Vocês deixam eu brincar com vocês? Paranaguá é meio doido, cara. Caio, eu juro que eu sou normal. Caio, eu juro pra você que eu sou normal. O Caio deve estar me achando muito doido, cara. A gente já resolveu, tá? A gente só vai brincar de máquina do tempo, tá bom? Deixa eu ver o que é a dúvida da massagem. Mestre, tem como calcular o tempo de descida na altura máxima até o ponto B e somar o tempo de subida? Tá. Chamando lá de zero e aqui de cento... E aqui de... Chamando lá de zero e aqui de cento e oitenta? Tem. Só que, tipo assim, você teria que calcular a altura máxima pra depois fazer isso. Tá? Por isso, dá pra fazer cima, Sérgio, tá? Você já calcular, chamar aqui de zero, a velocidade inicial zero, né? E calcular. Só que você teria que já ter esse cento e oitenta. O problema é que, tipo assim, você teria que fazer dois cálculos. Descobrir o cento e oitenta e depois jogar nessa fórmula. Tá? Então, eu quis mostrar um jeito aqui que você não dependa de você achar o cento e oitenta. Mas dá sim. Tá bom? Quem fez desse jeito tá certo também. Tá? Eu só quis mostrar o outro jeito. Agora, eu posso brincar com vocês? Posso brincar? O que que significa aquele tempo ali t igual a menos 2? O que que significa se t igual a menos 2? Eu vou brincar. Vamos brincar de máquina do tempo. Vamos dar aqui uma de volta para o futuro. Boa pergunta. Vou dormir. Então, gente, esse menos 2 é que no tempo é que no tempo menos 2 ele também estava na posição zero. Então, significa o seguinte. Olha que viagem. Tá? A gente já resolveu essa questão. Olha que viagem. Nesse tempo menos 2 ele também estava na posição zero. Então, ele gastou 2 aqui 4 aqui mais 4 aqui mais 2 aqui 2 mais 4 Cadê? 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 Aqui é 4 Ah, aqui ó. Então, ele gastou 2 aqui 4 aqui 4 aqui e 2 aqui Como ele não saiu daqui Então, ó 4 mais 4 8 mais 2 10 Então, dali para baixo ele gastou 2 segundos Claro, eu estou brincando com vocês Você não precisa pensar assim para poder resolver essa questão Só estou brincando que esse menos 2 tem sentido Esse menos 2 é o tempo que ele usa para fazer aquele pedacinho ali Aí fica 4 para subir 4 para descer até a mesma posição e mais 2 para descer o restante 4 mais 4 8 mais 2 10 Viajei demais? Vocês entenderam? Quem não entendeu relaxa Maneiro, né? Maneiro, né? Boa, Alê Faço sim, tá? Eu acho que tinha Não tinha, não? Não lembro Mas eu passo sim A A gosta muito de questões desse jeito A SpaceX também Pode cair na EA Bom, gente Então a letra C foi, tá? A letra C foi Agora vamos para a letra D Aí eu acho que a letra D é mais tranquila, né? O que ele quer na letra D? Ele quer saber Ele quer saber na letra D Ele quer o alcance E aí? Ideia para calcular esse alcance? Ideia para calcular esse alcance, gente? Como é que eu vou calcular esse alcance? Ideia para calcular esse alcance? Não tem o que fazer, né? Alcance Alcance é Vx vezes o tempo total O alcance vai ser igual a Vx Quanto que é Vx? Não tenho Tem que calcular Vamos calcular o Vx Vx é o V0 vezes o cosseno Então Vx vai ser igual a 30 metros por segundo Então Vx vale 30 E o tempo total é 10 Então meu alcance é de 300 metros Dúvidas? Achei que era pegadinha fez muito suspense Show de bola? E agora, gente? A velocidade quando ele atinge o solo Como é que a gente acha? A velocidade quando ele atinge o solo Voat É isso? Só voat? Vamos lá Quando ele atinge o solo Quais são as velocidades que a gente tem? Quando ele atinge o solo ele tem o Vx e esse Vy aqui Não é isso? Quando ele atinge o solo ele tem o Vx e o Vy Não é isso? O Vx é constante Vale quanto? O Vx a gente acabou de calcular Vale quanto o Vx? 30 metros por segundo E fazer voat para o Vy Vamos lá então Fazer voat Tudo em Y Não é isso? Mas qual é a velocidade final? É o que a gente quer achar para A Beleza E quem é a velocidade inicial gente? Como eu coloco aqui a velocidade inicial? Quem é a velocidade inicial? Quem me ajuda? Quanto que é a velocidade inicial? Quanto que vocês colocaram? decompor o V0 decompor o V0 e a gente achou, né? Quanto que é quanto que é a velocidade no eixo Y a gente fez essa conta velocidade no eixo Y dá 40 não é isso? 40 A gravidade A gravidade A gravidade negativa porque vai estar subindo então tem que considerar aqui o primeiro momento e o tempo total 10 então meu VY é 40 menos 10 vezes 10 100 então meu VY é igual a menos 60 metros por segundo ou como é que eu poderia também fazer? Pensar aqui na altura máxima onde o VY aqui é 0 e aí fazer tá? considerar aqui como inicial e aí fazer que o meu VY vai ser o 0 mais a gravidade só que o tempo daqui pra cá se tudo é 10 e aqui é 4 segundos aqui são 6 segundos e aí o meu VY vai ser 60 metros por segundo por que que aqui deu positivo e aqui deu negativo? aqui deu positivo porque eu considerei só a descida e aqui deu negativo porque aqui eu orientei pra cima a trajetória e a velocidade VY é pra baixo por isso que deu negativo tá? então a velocidade no eixo Y vale 60 cuidado todo mundo entendeu por que que a velocidade vale 60 ou ficou duvidoso? Alê começar de baixo agora Paula Marcele Letícia Karina Caio Emily Alê todo mundo entendeu? show e agora pra descobrir a resultante velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 60 ao quadrado mais 30 ao quadrado show aqui é 60 e aí a velocidade resultante vai ser a raiz quadrada de 3600 mais 900 a velocidade resultante vai ser igual a 4500 certo? mas o que que é 4500 gente? é 5 vezes 9 vezes 100 então a velocidade resultante vai ser o 9 sai dá 3 o 100 sai dá 10 raiz de 5 então vai dar 30 raiz de 5 metros por segundo essa é a velocidade com que ele atinge o solo 30 raiz de 5 metros por segundo tranquilo gente? o que que vocês acharam da questão? de boa não de boa fala comigo bisu bondacê show marcelio mas tu entendeu tudo ou alguma coisa ficou obscura pra você? é a hora aqui a gente não tá pra acertar e errar a questão não aqui a gente tá pra tirar dúvidas fala comigo Karina a letra C não saiu muito mestre vamos lá na letra C você fez a letra C de outra maneira não fez marcelia? não fez não fez beleza do jeito que eu fiz você entendeu que a posição você entendeu que a posição inicial vamos pensar aqui do meu jeito primeiro tá? você entendeu que a posição inicial é 100 porque ele tá 100 metros do solo você entendeu que a posição final é 0 você entendeu que nessa fórmula do sorvetão eu tenho que calcular o V0Y então é só a equação do segundo grau aí você entendeu que me dá duas raízes uma positiva e uma negativa e a positiva é esse tempo que ele sai do 100 e chega ao 0 essa então essa resolução você entendeu não entendeu? vamos agora pensar do jeito que você falou tá? vamos pensar aqui do jeito que você falou deixa eu só fazer uma mágica aqui o quadro ficar limpo que a gente vai pensar aqui do jeito que você falou e você vai entender porque que eu não quis fazer desse jeito tá? porque que eu não quis fazer desse jeito vamos lá vamos lá vamos partir para o que que você sugeriu bom a Marcele sugeriu o seguinte gente daqui para cá eu já sei que vale quatro segundos então a minha ideia é calcular dessa altura máxima para descida não é isso Marcele que é daqui para cá é esse tempo que eu quero descobrir bom vamos pensar aqui essa altura total é 180 metros 180 metros então vamos pensar s s zero v zero y t mais gravidade t ao quadrado sobre dois quando eu faço daqui para baixo eu estou fazendo um outro exercício tá então eu vou fazer aqui como se o meu v zero y fosse zero porque está na altura máxima e eu vou orientar para baixo beleza então minha posição final menos posição inicial o meu v zero y é zero vezes tempo corta a minha gravidade é 10 o tempo ao quadrado eu não sei sobre 2 a minha variação de espaço vai ser 180 que vai ser 10 t ao quadrado sobre 2 corta zero corta zero duas vezes 18 36 t ao quadrado t é igual a raiz quadrada de 36 que é igual a 6 segundos então eu achei que aqui vale 6 segundos 4 segundos mais 6 segundos é igual a 10 segundos aí agora a galera vai falar que essa parte é mais fácil quer ver olha o que vocês vão falar 2 segundos Karina então entendeu achei os 10 segundos não não pode se você está fazendo daqui para baixo tem que usar aí o pessoal fala se for parar porque é na altura máxima Karina não esqueça a sua dúvida não tá Karina porque é na altura máxima agora por que que essa forma agora ficou parecendo fácil mas na minha concepção ela dá mais trabalho porque você tem que saber que essa altura máxima é 180 então você teria que jogar nessa fórmula primeiro para achar o 180 para depois jogar nessa fórmula e achar esse tempo para somar com 4 todo mundo entendeu ficou parecendo que aqui era mais fácil até achou o 6 com mais 4 10 mas eu precisava do 180 isso isso aí se você já tivesse a letra B e tivesse que fazer essa letra show de bola tá Brasil não tem fórmula melhor não tá Marcelo é tipo assim eu tô mostrando o bisudo tipo assim na EA poderia cair esse desenho e perguntar um instante que a partícula atinge o solo e aí você não precisaria achar uma coisa para achar outra você jogava numa fórmula só e já achava direto entendeu mas você pode fazer de outro jeito também Karina tua dúvida agora Karina calma aí gente a Karina quase não fala ela falou agora deixa a gente ver aqui vamos lá a fórmula alcance vx vezes seno usa-se quando o valor seno cosseno não tem decimais vamos lá Karina vamos ver se eu consegui entender tua dúvida você tá falando dessa dúvida aqui né dessa fórmula aqui alcance é igual v0 ao quadrado seno de duas vezes o ângulo sobre gravidade essa fórmula que você tá falando Karina show ali aquele teta é o ângulo tá então se ele já te der o ângulo você consegue usar aquela fórmula do alcance é porque aqui ele não deu o ângulo mas agora eu entendi o que você falou porque na letra D tem uma outra fórmula de alcance tá vocês conhecem essa outra fórmula aqui alcance é igual a v0 ao quadrado vezes duas vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo dividido pela gravidade vocês conhecem essa segunda fórmula? isso nossa uma série eu nem sabia falar isso arco duplo aberto nossa sem falar isso não gente sou professor de física não sou de matemática não não então não daria pra fazer pela primeira porque ele não deu o ângulo tá Karina pra fazer pela primeira ele precisa dar o ângulo quando ele já dá o valor do seno e do cosseno aí dá pra fazer por essa outra vamos fazer? a gente vai fazer tem que achar quanto o alcance gente nem sei mais porque a gente tem que achar de alcance alcance e a letra D a gente tem que achar 300 metros né aqui deu certo porque a gente tinha o tempo né se a gente não tivesse o tempo vamos ver como é que daria alcance vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado quanto que é a velocidade inicial mesmo? 50 ao quadrado vai dar 2500 duas vezes o seno de teta 0,8 o cosseno de teta 0,6 dividido por gravidade 10 olha o que que eu vou fazer agora Karina esse 0 vai fazer a vírgula andar uma casa então seja 6 esse 0 vai fazer a vírgula andar uma casa fica 8 aí vai ficar 25 vezes 2 vezes 8 vezes 6 dividido por 10 vamos ver quanto que dá essa bodega aqui 2 vezes 25 dá 50 50 vezes 8 vezes 6 dividido por 10 corta a cota 5 vezes 8 dá 40 vezes 6 4 vezes 6 240 metros é por que deu um valor diferente o valor era pra bater 300 por que que bateu por que que bateu 240 metros exatamente por isso Karina porque na verdade o cosseno não é 0,8 nem 0,6 entendeu ele ali tá arredondado tá não existe um ângulo que o ângulo é certo em 0,8 0,6 o cosseno e o seno então por isso que o alcance ali fazendo por essa fórmula dá um valor confuso tá então corrigindo não daria pra fazer por esta fórmula por causa que o cosseno e o seno tá com o número decimal pra você usar essa fórmula ele tem que te dar o ângulo que dando o ângulo você sabe o seno e o cosseno e pode resolver show todo mundo entendeu gente isso aí vamos jogar dúvida Ale Emelie Caio Karina Letícia Marcella e Paula legal igual gaúcho agora tem algum gaúcho aqui na plataforma que tá assistindo a aula não né tem nenhum gaúcho não né acho que é a primeira vez que não tem um gaúcho na turma pelo menos que assista as mentorias pode partir pra próxima pode partir pra próxima sim ou não essa daqui gente vocês querem falar qual é a alternativa certa ele adora né quando é de múltipla escolha né vocês querem falar qual a alternativa certa dessa daqui tá um garoto de 1,5 metros de altura que está parado em pé a uma distância de 15 metros em frente ao muro de 6,5 lança uma pedra com ângulo de 45 inclusive o ângulo de 45 é onde ele consegue o alcance o ângulo de 45 é o ângulo que ele consegue o alcance que velocidade mínima deve lançar a pedra para que essa passe por cima do muro despreze a resistência ele quer saber a velocidade para que ele passe ali por cima do muro e aí de boa tranquilo ele quer saber a velocidade inicial para que ele passe por cima do muro isso olha só o que eu vou fazer nessa questão gente não sei se alguém fez aí tá quem botou ser de selva o Caio olha como é que eu vou fazer essa questão tá a velocidade mínima é o V0 não é nem Vx nem Vy é o V0 tá quando ele pergunta a velocidade mínima a velocidade da partícula é a velocidade real não é nem o Vx nem o Vy o Vx é a velocidade paralela o Vy é a velocidade perpendicular ao solo ele quer saber exatamente essa velocidade aqui ó o V0 tá e vamos ver vamos aqui vamos aqui tá Vx igual a Vy por que que o Vx é igual a Vy porque o ângulo é 45 como o ângulo é 45 aqui eu tenho Vy e aqui eu tenho Vx e como o ângulo é 45 eu posso dizer que Vx é igual a Vy certo Caio isso aqui todo mundo concorda que Vx é igual a Vy e agora qual a ideia boa vamos ao alcance então alcance é Vx vezes tempo o alcance é 15 o Vx está aqui e o tempo eu não tenho tá o tempo eu não tenho então nesse momento aqui Caio eu sei que Vx vezes T é igual a 15 e agora que que eu faço choro isolei isolei o Vx na altura na fórmula do Sorvetão agora gente olha só vamos vamos seguir o raciocínio do Caio ele achou que Vx é igual a T só que tipo assim eu tô na M porque eu não sei quanto que vale tempo ele me deu olha só que legal qual é a posição inicial que tá sendo lançada a bola vocês vão ficar chateados comigo mas qual é a posição inicial que tá sendo lançada a bola e qual é essa posição final que a bola tem que passar aqui qual é a posição inicial e qual é a posição final da bola nós fizemos um exercício parecido com esse quando ele é lançado de posições diferentes não me decepcionem quem é a posição inicial isso Paulo a posição inicial é 1,5 metros e a posição final gente e a posição final 6,5 todo mundo de boa cara depois tu fala pra mim se o raciocínio foi mais ou menos esse tá você já eu entendi você já fez um vezes o outro zero problema tá mas eu quero que vocês peguem esse bizurro entendeu todo mundo entendeu então vamos lá vamos fazer aqui ó s s0 mais v0y vezes t olha que coisa maneira v0y vezes t mais aceleração t ao quadrado sobre 2 quem é a posição final 6,5 quem é a posição inicial 1,5 olha agora que coisa maneira gente quem é v0y vezes t quem é v0y vezes t todo mundo entende que o v0y vezes t é 15 olha só o vx não é igual a v0y então v0y vezes t vale 15 então no lugar de v0y vezes t eu já posso botar 15 direto entenderam ou não menos 5t ao quadrado show aí agora vamos fazer aqui a conta tá aí me ajudem aqui se errar alguma coisa eu vou passar esse 1,5 pra lá 6,5 menos 1,5 vai dar 5 eu vou passar o 15 pra lá vai ficar menos 15 menos 5 t ao quadrado tá aqui vai dar menos 10 e aqui vai dar menos 5 t ao quadrado multiplica por menos 1 vai dar 10 dividido por 5 é igual a t ao quadrado logo t é a raiz quadrada de 2 então nós achamos nosso tempo é a raiz de 2 segundos achamos nosso tempo e agora como é que eu faço para achar velocidade inicial eu substituo aonde na fórmula do alcance por que 15 é igual a vx vezes t 15 vai ser igual a vx quem é vx é a velocidade inicial que eu quero descobrir vezes o cosseno de 45 que é raiz de 2 sobre 2 vezes o tempo que é raiz de 2 foi ou não e aí como é que vai ficar raiz de 2 raiz de 2 dá 4 dá 2 velocidade inicial é igual a 15 metros por segundo resposta letra C vocês entenderam que a letra C daquela questão ela preparou a gente para essa questão para eu induzir a vocês a raciocinar do mesmo jeito a ler você está pedindo uma questão parecida no simulado eu pensei que eu tinha colocado essa no simulado mas eu joguei aqui na mentoria ela não dá uma ideia igual a outra a letra C da outra questão a única coisa que essa questão foi mais bonita é que como o ângulo é de 45 a gente conseguiu fazer menos conta quando substitui tudo dúvidas 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 Caio foi mais ou menos assim que você fez fiz alguma coisa diferente muito diferente de você Emily Caio Carina de boa Letícia Marcella e Paula entenderam sim ou não show show está todo mundo aí então vamos lá tá próxima questão é essa daqui próxima questão é essa daqui podemos então vamos lá agora eita bateu de novo na mesa agora a gente vai resolver uma questão aqui que inicia o estudo de termodinâmica tá então agora a gente vai virar a chave sair de vetores sair de lançamento e vir pra termodinâmica uma virada de chave tá vamos lá um gás ideal de massa molar igual a M igual a 4 grama por mol como é que eu quero que vocês pensem quando aparecer esse negócio de 4 grama por mol quem decorou a fórmula ok quem não decorou a fórmula pensa assim ó 4 grama mol significa o seguinte que eu tenho 4 gramas em 1 mol tá essa informação 4 grama mol significa que eu tenho 4 gramas em 1 mol todo mundo concorda e calor específico a volume constante igual a 0,75 isso daqui a gente vai falar que não está na plataforma se cair na prova de vocês é uma coisa que nunca caiu na Ea tá deixa por enquanto aqui depois eu vou explicar pra vocês o que é esse calor específico a volume constante está no interior de um recipiente fechado cujo volume cujo volume é igual a 24,6 litros sabe-se que o R vale 8,31 a constante é a nossa amiga e que um cal é igual a 4,18 joules o gás está inicialmente no estado A e é rescriado até atingir o B no estado A ele está com uma pressão de 6 temperatura de 150 e no estado B ele está com uma pressão de 2 e uma temperatura de 50 a interpretação da questão até o momento tranquilo a interpretação valeu Paula tranquilo então o que que a gente vai descobrir agora ele quer saber qual o número de mol tá qual o número de mol de molécula de gás ele quer saber o número de mol então qual é a fórmula gente que eu vou usar pra calcular esse número de mol fala aí pra mim qual é a fórmula que eu vou usar pra calcular esse número de mol alguém tem uma ideia qual é a fórmula que eu vou usar pra calcular esse número de mol boa Marcelo isso aí tá PVNRT só que que eu vou fazer eu posso usar no estado A ou no estado B porque o gás não vazou então a quantidade de mol no estado A é igual a quantidade de mol no estado B eu vou usar no estado A tá bom então eu vou pegar a pressão de A o volume de A e a temperatura de A beleza pressão em A 6 vezes 10 à quinta volume de A quanto que vale o volume 24,6 tá então eu peguei a pressão e peguei o volume só que tem um probleminha ali no volume qual é o problema que tem no volume gente agora que eu fui ver qual é o problema que tem no volume qual é o probleminha que tem no volume o volume está em litros tem que ser em metro por que tem que ser em metro cúbico Emile por que tem que ser em metro cúbico porque a constante tá toda no sistema internacional se a constante tá toda no sistema internacional eu tenho que usar pressão e volume no sistema internacional entendeu então é sempre assim então como é que passa de litro para metro cúbico multiplica por 10 a menos 3 fiz isso aqui o N eu não sei o R vai ser 8,31 e a temperatura vai ser 150 tá então agora eu teria que fazer essa continha tá fazendo essa continha 6 vezes 24,6 dá 147,6 então aqui vai dar 147,6 vezes 10 ao quadrado tá 10 a 5 com 10 a menos 3 bom 8,31 vezes 150 deixa eu pegar aqui minha colinha 8,31 vezes 150 dá 1246,5 1246,5 tá bom então N será igual vou pegar esse 10 ao quadrado e fazer aqui a vírgula andar tá vai ficar 1760 14760 dividido por 1246,5 14760 dividido por 1245,5 vai dar aproximadamente 11,8 mol então a minha preocupação aqui não é a matemática tá porque conta vocês precisam treinar e saber fazer a minha preocupação é em relação a saber como usar os dados tá quando eu uso o volume em litros boa pergunta quando a constante ela for um determinado valor tá e aqui na unidade for ATM litro mol Kelvin tá então quando a constante for ATM litro mol Kelvin a pressão tem que ser ATM e o volume tem que ser em litros e isso o Caio já botou a constante é nossa fala aí Ale a constante é nossa ah não Ale saiu fiquei no vácuo obrigado Marcelo litro é com ATM assim geralmente Emily quando a constante vem com ATM ela bota litro mas eles podem brincar eles podem botar pascal com litro eles podem botar ATM com metro cúbico tudo vai depender de quem da constante tá geralmente ou é a de cima ou é a de baixo mas você tem vai ter sempre que olhar para a constante se a constante tiver igual a de cima é porque é todo mundo no sistema internacional se a constante tiver todo mundo especificado você tem que usar como está especificado na constante show joule é uma unidade pura ou ela tem outra cara ela é uma unidade pura eu estou entendendo pura como se fosse do sistema internacional me ajuda eu não estou puro eu acho que eu entendi vou escutar esperar ter o exemplo vou esperar ter o exemplo a joule pascal pode ser newton por metro pascal pode ser newton por metro quadrado sim joule joule é joule isso aí joule é joule joule é energia né é porque olha só vamos crescer um pouquinho aqui o que é pressão vezes variação de volume o que é pressão vezes volume o que é pressão vezes variação de volume puxa aí na memória trabalho trabalho pressão vezes variação de volume é trabalho pressão vezes variação de volume é trabalho nrt também mas pressão vezes variação de volume isso isso aí exatamente mas sério olha que legal qual é a unidade de trabalho qual é a unidade de trabalho joule então repare que lá na constante ele substituiu a pressão e o volume pelo joule ele substituiu a unidade de pressão vezes volume pelo joule é porque pressão vezes volume da energia entendeu por isso que quando vem joule é porque a pressão é no sistema internacional e o volume também é no sistema internacional tem sentido letra B agora como é que eu vou descobrir a massa do gás como é que eu vou descobrir a massa do gás e agora gente qual é a ideia como é que eu vou descobrir a massa do gás alguém você pode fazer pela fórmula só que Marcele eu como a gente não tem aula de química eu não vou fazer pela fórmula eu vou ensinar uma outra maneira de fazer 4 gramas não é a mesma coisa que um mol então x gramas vai ser 11,8 mol multiplica o cruzado x vai ser 4 vezes 11,8 x vai ser 4 vezes 8 32 vão 3 4, 5, 6, 7 4 47,2 2 gramas eu prefiro fazer desse jeito do que decorar a fórmula mas pela fórmula claro que vai sair também que susto com essa fórmula entenderam porque que eu não gosto de decorar a fórmula eu prefiro fazer por regra de 3 e aí quem fez por regra de 3 você fez pela fórmula né Marcele mas regra de 3 rolou do número entendeu regra de 3 todo mundo entendeu sim ou não tranquilo letra C a quantidade de calor perdida pelo gás na transformação de A para B gente essa fórmula alguém fez a letra C alguém fez a letra C não entendi nada ótimo é isso que eu queria Caio você fez Abafa Marcele Carina você fez Letícia Caio você fez então gente essa fórmula preste atenção aqui no papai preste atenção aqui essa fórmula da letra C ela nunca caiu nas provas da EA tá mas eu fiquei com medo de tirar essa alternativa da questão e a EA acabar cobrando essa fórmula porque essa fórmula tem nos livros que a EA coloca como a bibliografia tá não deu tempo de chegar em tempo mestre temo então eu coloquei mas só para vocês entenderem que ela existe tá ela não é difícil de decorar e se cair na prova vocês vão lembrar ele não quer saber quantidade de calor não teve variação de temperatura olha só que viagem não teve variação de temperatura sim ou não teve variação de temperatura sim ou não de A para B teve a transformação de A para B a temperatura não variou todo mundo concorda teve quando a temperatura varia como é que a gente calcula a quantidade de calor quando a temperatura varia como é que a gente calcula a quantidade de calor exatamente Marcelo e que macete que macete só que essa constante é chamada de calor específico de volume constante o volume não é constante 24,6 então esse calor específico aqui é o chamado de CV calor específico de volume constante que a gente usa no que macete falei que a fórmula não era difícil de gravar é esse calor que ele quer que calcule entenderam só intenso e caraca eu entendi que é que macete entenderam agora olha para a constante que foi Karina olha para a constante vamos todo mundo comigo a constante é nossa amiga a quantidade de calor vai achar em cal a temperatura tem que estar em Kelvin a variação de temperatura tem que estar em Kelvin e o nosso massa tem que estar em que? e a nossa massa tem que estar em que? grama então é isso que eu vou fazer agora é só substituir que a massa é 47,2 o calor específico é 0,75 e a variação de temperatura de 150 para 50 final menos inicial é menos 100 então a quantidade de calor vai dar 47,2 desculpa aqui rapidinho deixa eu só fazer uma besteira aqui deixa eu botar o óbvio sinal então aqui vai dar menos 47,2 vezes 75 47,2 vezes 75 vai dar 3.000 menos 3.540 cal tá essa é a nossa resposta menos 3.540 cal e aí vocês acharam da alternativa se cair dá pra lembrar que a quantidade de calor é quimacete que esse calor específico é um calor específico de verdade é do quimacete show agora eu posso chamar a atenção de vocês pra uma coisa presta atenção aqui no papai o calor específico tá numa unidade tal cal grama kelvin só que esse calor específico de volume constante ele também pode aparecer em cal mol kelvin tá cuidado cuidado o que que iria mudar se a questão colocasse esse calor específico de volume constante em cal mol kelvin no lugar do m ao invés de você botar grama você ia botar quem o número de mol que seria 11,8 é a única pegadinha que rola nessa fórmula por isso que mais do que nunca a constante é nossa amiga e aí gente vale um like vale um caraca paranaguá entendi de boa detalhe do detalhe deixa eu mudar aqui porque a gente vai precisar de um quadro limpo todo mundo entendeu eu viajei demais ou foi bom ter deixado foi bom ter deixado ou pô parar não deixava não me confundiu ainda mais qual é a ideia que bom ter deixado agora a letra D gente a letra D o trabalho realizado pelo gás na transformação de A para B e a letra D qual é o trabalho realizado pelo gás na transformação de A para B qual é o trabalho realizado pelo gás vamos ver se vocês ainda estão atentos vamos embora vamos lá vamos lá lê a questão para mim lê a questão um gás ideal de massa molar tanto e calor específico a volume constante então nessa transformação quem foi constante quem foi constante nessa transformação o volume se o volume foi constante o trabalho é nulo isso aí ah mas eu não deixo que você esquecer tá então gente esse calor específico de volume constante acontece porque o volume é constante tá se o volume é constante o trabalho é zero tá agora para poder vocês me deixarem feliz a variação de energia interna como é que eu calculo a variação de energia interna aqui me fala a fórmula me fala uma fórmula que pô se eu tiver trabalho e quantidade de calor eu consigo descobrir a variação de energia interna que tal boa cara tá estudando na plataforma então ó que tal quem eu posso cortar do que tal quem eu posso cortar do que tal tem alguém que eu posso cortar o trabalho então aqui para a gente a quantidade de calor vai ser igual a variação de energia interna quanto que é a quantidade de calor mesmo quanto que é a quantidade de calor menos 3540 menos 3540 que é igual a variação de energia interna a variação de energia interna então é menos 3540 cal show esqueceu ou na hora bugou mesmo os dois boa é tranquilo gente galera assim é é fogo né porque é um desabafo agora tá quando eu boto a mentoria eu boto a mentoria uma hora entendeu porque geralmente todos os cursos que eu conheço meus amigos botam a mentoria uma hora e eles ainda cobram por fora e aí quando eu comento que a minha mentoria eu sempre passo de uma hora eles falam que eu sou maluco nossa então você não valoriza teu tempo você não você não dá valor seu tempo eu dou valor meu tempo sim eu dou valor meu tempo com vocês entendeu porque mais do que ganho financeiro é claro que poxa a gente trabalha pra isso mas mais do que ganho financeiro eu ver vocês se dando bem na prova de física e esse se dar bem na prova de física trazer uma aprovação pra vocês e essa aprovação mudar a vida de vocês pra mim é muito gratificante então pra mim não é sacrifício nenhum ficar até dez e meia onze horas que é a hora que a gente vai conseguir terminar tá então só quero deixar aqui bem claro que pô é maior prazer estar aqui com vocês e se vocês ficam até o final vocês me motivam a ficar também tá então vou parar parar pô galera Parana Family parabéns aí tá show de bola bom foi só um desabafo tá Marcelo obrigado pelas palavras tá muito obrigado mesmo é melhor obrigado então passem pra sargento logo divulguem um curso pra todos os seus amigos entendeu mostra pra eles que realmente com diferencial vocês estudarem comigo tá e vamos agora pra última questão quem quiser compartilhe que teve live hoje tá tem que compartilhar gente tem que jogar nos grupos então galera vamos agora pra última questão tá última questãozinha aqui pra gente tá bom vamos lá no interior de um cilindro provido de um êmbolo há 2,3 mol de moléculas tá então o N é igual a 2,3 mols um gás é uma temperatura inicial de 13 graus Celsius temperatura inicial de 13 graus Celsius o gás é aquecido mantendo a pressão constante tá transformação isobálica certo isobálica pressão constante e no final sua temperatura era de 163 graus Celsius sabendo que a constante é igual a constante a nossa amiga calcule o trabalho realizado pelo gás nessa transformação qual é a fórmula que a gente usa pra calcular trabalho quando a pressão é constante valeu Emelio muito obrigado qual é a isso Caio trabalho trabalho é pressão vezes variação de volume né transformação isobálica volume variou não é o êmbolo é móvel pressão vezes variação de volume só que olha que engraçado a gente não tem a pressão nem variação de volume só que a gente sabe que pelo pvnrt se eu tenho pressão vezes variação de volume é a mesma coisa que n vezes variação de temperatura então eu posso usar também que trabalho é nr e variação de temperatura show mas foi bom você ter falado essa Caio que aí acaba uma puxando a outra você me deu um gancho pra minha aula entendeu se vocês falassem direto a segunda eu ia perder esse gancho então não é mas aí você completou tá certo então vamos lá quem é n quem é o número de mol 2,3 quem é r 8,31 quem é a variação de temperatura e aí gente variação de temperatura vai ser 150 certo tem que passar pra kelvin soma aqui com 273 aí vai ficar 286 kelvin soma aqui com 273 vai ficar 6 13 436 kelvin mas o que eu quero é a variação da temperatura 436 menos 286 isso vai dar 150 kelvin beleza então aqui eu boto 150 você fazendo essa continha aí chatinha você vai achar 2867 aproximadamente 2867 tá todo mundo no sistema internacional mol kelvin joule tá se quiser passar aqui pra notação científica dá aproximadamente 2,9 vezes 10 a terceira joule tá fica 2,867 aí o arredondo fica 2,9 joule então essa questãozinha aí foi pra gente poder falar sobre o trabalho e na outra questão nós falamos sobre uma outra questão nós falamos sobre o PVNRT falamos sobre mol falamos sobre a quimacete dos gases falamos sobre a primeira lei da termodinâmica e aqui a gente falou sobre trabalho com pressão constante fala comigo Caio verdade 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 como a variação em Celsius é igual a variação em Kelvin você não precisaria passar verdade muito bem observado tá se você fizesse aqui ó variação em Celsius é igual a variação em Kelvin então se a variação em Celsius tá dando 150 a variação em Kelvin também dá 150 perfeito perfeito tá na hora ali eu fiquei na vontade de resolver e fazer isso mas você simplesmente poderia ter feito isso show de bola galera às 10h38 eu dou encerrada a aula de hoje a mentoria de hoje então Emily muito obrigado Caio muito obrigado Karina muito obrigado Letícia muito obrigado e Marcele muito obrigado gratidão até essa hora descansem sábado tem correção do simulado sábado tem correção do simulado e vai ser das 8h até a gente terminar então café reforçado fruta perto de você uma barrinha de cereal porque é chapa quente tá bom então mais uma vez tchau Marcele tchau Caio tchau Karina tchau Letícia e lembre-se tá eu parar estou com vocês até o final da sua preparação tchau gente tchau tchau tchau